No mês de abril, a venda de carros no país cresceu 29%. Em Salvador, não foi diferente. O resultado é o número maior de veículos nas ruas, num trânsito já congestionado. Enquanto o governo anuncia a construção de novos viadutos e avenidas, os especialistas na área levantam a proposta de implantação de rodízio aqui na capital. 833 mil veículos nas ruas. Uma frota que aumenta cerca de 15% a cada três anos. A capital baiana concentra quase 30% de todos os carros que circulam no estado. São avenidas congestionadas e motoristas sufocados com um trânsito cada vez mais difícil. Como sempre, todos os dias a gente pega engarrafamento em Salvador. É horrível. Eu acho que é um dos piores trânsitos do mundo todo. Cada dia piora mais. Não sei onde é que nós vamos parar, não. Sem um transporte público eficaz e nenhuma outra alternativa de locomoção, as concessionárias de veículos comemoram o crescimento das vendas. Só esta aqui vendeu 200 carros no mês passado. 30% a mais que o mesmo período de 2012. O objetivo é chegar a 300 veículos por mês. E o momento parece ser favorável para o alcance da meta. Tem o incentivo do IPI que dura até dezembro, então isso nos ajuda a dar um pulso maior na questão do varejo. E o crédito, tem a questão do crédito também que facilita para o cliente e para o consumidor. A construção de novos viadutos, avenidas e passarelas são as soluções anunciadas para desafogar o trânsito. Alternativas criticadas por especialistas que defendem o investimento em transporte público, como o metrô, obra que já dura 13 anos, e a melhoria da frota de ônibus, hoje insuficiente para atender a demanda da capital. Esta professora da Universidade Estadual da Bahia propõe um esquema de rodízio, já adotado há mais de 15 anos em grandes cidades do país. Você sempre tem que ter o rodízio em áreas críticas de trânsito, não justifica você fazer rodízio na cidade inteira, né? São Paulo mesmo é no centro expandido. Então aqui, o nosso centro hoje, houve um deslocamento para a área do Iguatemi e Tancredo Neves. Então, essa área seria uma área propícia para você ter rodízio em determinados horários. Não precisa ser o dia todo também.